Fala comigo galera do YouTube, videozão muito esperado né, muito esperado. Vamos lá galera, videozão de quarta-feira, sabe que não tem edição né, não tem edição, então hoje eu vou pegar o meu roteiro porque o vídeo é pesado, vocês já viram aí na thumb. Como comprar no boleto sensibal, não tem edição então não posso falar, beleza? Galera, vocês já sabem que o vídeo vai ser pedrado irmão, já sabem que vai ser pedrado, porque esse é um assunto que me deixa louco, me deixa louco, por quê? Porque eu já passei por tudo isso irmão, e aqui é um canal de instrução, então tu larga o dedo nesse like aí agora irmão, agora, porque não tem ninguém te passando essa instrução aqui, não tem um lojista de suplemento, botando a carinha aqui na internet falando isso, beleza? Então tu larga o dedo no like aí agora, já deixa o comentário pesado, beleza? Galera, olha só, quando a gente pensa em comprar no boleto, esse vídeo vai ser um vídeo de contingência irmão, contingência, pra você não se dar mal. E só relembrando, se você comprar à vista, você não tem muita chance de se dar mal, por quê? Porque o máximo que vai acontecer é você ficar duro, você não vai ficar devendo. Quando você compra à vista, você não consegue comprar muito mais do que você vende. Por quê? Porque você teve primeiro que vender pra fazer aquele dinheiro, e aquele dinheiro você comprou. Se comprou errado, você só precisa vender, botar o dinheiro no lugar e comprar certo. Agora, pra quem compra no boleto, às vezes, compra duas, três, quatro vezes a mais do que vende, isso é loucura! Galera, você chega, se você tiver a oportunidade de conversar com o dono do Walmart, né, da maior rede de mercados aí do mundo, pergunta pra ele se existe isso, de comprar três, quatro vezes o faturamento, isso não existe, isso só a gente que faz. E é a maior, a maior causa de quebra nas lojas de suplemento é você comprar mais do que você vende, tá? Galera, então a contingência é o seguinte, primeiro, quando você vai negociar, quando você vai negociar pra comprar no boleto, a principal coisa que você tem que ter na cabeça, nunca passar de 60% do que você vende, tá? Porque existe uma coisa chamada DRE. DRE, normalmente, uma loja tem 60% de CMV, o que significa CMV? Custo da mercadoria é vendido, então se você vende 10 mil reais no mês, 6 mil é dos fornecedores, sendo em boleto, compra no cartão, enfim, o que você quiser chamar, mas 60% é dos fornecedores, tá? Então, se você vende 10 mil por mês e compra 10 mil, só que esses 10 mil tá dividido em três boletos de três por mês, beleza, você já usou 50% do seu orçamento, então vai fazer um pedido, irmão, primeiro olha no seu sisteminha, olha ou no seu caderninho, conta os boletos, vê quanto que você já tem, porque se passar de 60% vai dar ruim, irmão. E como é que eu sei disso? É só fazendo DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Eu explico você, como você faz a DRE nesse vídeo aqui, tá? Vai lá. Essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, não pode passar de 60%. Eric, se passar, se passar, você tem que vender mais, beleza? Vende 10 mil, comprou 8 de boleto, mano, tu vai ter que subir isso aí pra 12, vai ter que subir esse faturamento pra 12, 13, beleza? Beleza? Então tem aí sim, não é o fim do mundo se você comprar mais. Comprou mais, viu? Olhou lá, viu que tem mais? Mano, tem que vender mais, não tem jeito. Corre atrás de venda igual maluco e vende que não vai dar ruim, beleza? Próximo passo, galera. Antes, eu quero avisar pra vocês, ó, já estamos chegando no fim de outubro. Mano, tem um PDF violento da Full Life, que é o PDF do Eric. Vai lá no teu representante e pede o PDF da Full Life, do Eric, tá? Descontos agressivos, tá? O ERT com excelente rentabilidade, creatina barata pra você fazer seu estoque. Vai no teu representante e pede. Se você não tiver representante, toca nesse link aqui em cima aqui e fala direto com o vendedor interno. Pede o PDF do Eric e fala lá que é meu primo, beleza? Galera, a segunda coisa é o seguinte, é a contingência. Contingência é você estar preparado pra quando dá ruim. E não vem com essa de que não vai dar ruim, porque muitas vezes dá. Se ainda não deu, uma hora vai dar. Você, com certeza, vai passar por uma dor de barriga aí. Até o Flávio Augusto passou. Ficou dois, três anos aí com fluxo de caixa ruim, descompassou, ficou... Quem é a gente pra não passar? Então, existe a dor de barriga. E como você vai se prevenir na hora de comprar o produto? Normalmente, a gente faz um pedido de 15 mil. E normalmente o prazo, tô falando 15 mil, tô dando um exemplo, tá, gente? Pode ser 10, pode ser 5, 2, 100. Tô dando um exemplo. Você adequa na sua realidade. A gente faz um pedido de 15 mil. E a gente tem o prazo, que é o padrão, que é 30, 60, 90. Então, vão ficar 15 mil dividido por 30, 60, 90. 15 mil dividido por 3, 5 mil por boleto. 3 boletos de 5 mil, 1 por mês. Só que o fornecedor consegue fazer também 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dividido em 7 vezes, o mesmo pedido. Eric, mas aí vão bater 3 por mês. 2 ou 3 por mês. Vai dar no mesmo. O prazo é o mesmo. Sim, vai dar no mesmo. Se todo dia primeiro, entrasse na tua conta o valor do faturamento. E você não fizesse por dia. Vai dar no mesmo. Se todo mês, do dia 31 pro primeiro, buf, te aparecesse na tua conta todo o faturamento do mês. Aí sim daria no mesmo. Mas não é essa a realidade. A gente vende dia a dia. A gente vende... Depende do dia, irmão. Então, quando você tem 3 boletos de 5 mil e dá alguma dor de barriga, você não consegue pagar, você vai pagar juros em cima de 5 mil. Se for pra cartório, você vai pagar a taxa de cartório em cima de 5 mil. Se for protestado, você vai pagar uma fortuna em cima de 5 mil. Se você tá vendendo bem, o caralho descompassou o caixa. E aquele boleto de 5 mil, você fez 4 e meio. Você tem 4 mil e 500 reais pra pagar. Dá pra pagar o boleto de 5? Não. Vai entrar juros, tudo isso que eu falei. Agora, se você dividir em 7 vezes, se der alguma dor de barriga, você vai ter 7 boletos de 2 e 100. Se você, na mesma situação, ter 4 mil e 500 reais pra pagar, você vai conseguir pagar 2 boletos no mês. E vai ficar 1 de 2 e 100 sem pagar. E aí vai entrar juros em cima de 2 e 100, taxa de cartório em cima de 2 e 100, protesto em cima de 2 e 100. Ou seja, você vai pagar menos do que na situação anterior. É fácil ver isso, gente. Só que você precisa ver com a perspectiva de que você está no buraco. Se a gente só olhar, ah, tamo de boa, dá pra pagar. Mas vai ter mês que não vai dar, irmão. Vai ter mês que vai dar ruim. Vai ter mês que vai dar uma merda, que você vai fazer alguma merda. Normal. Tá? Então isso é contingência. Divide o máximo que você puder. Divide o máximo que você puder. Eric, nunca aconteceu isso comigo. Sempre consegui pagar. Mas divide. Divide. Não custa nada. Pra empresa, pra fábrica, não muda nada. Pra você, muda. Agora, você que já tem um faturamento alto, já tem reserva de emergência de 30 dias, 60 dias, 90 dias no caixa, pra você é melhor 30, 60 e 90 por causa do controle? Mano, beleza. Ó, parabéns. Parabéns. Porque 99% da realidade não é assim. A gente depende do faturamento diário. Tá bom? E outra coisa, galera. E pra você que pensa aí, cara, como é que eu vou me livrar dos boletos? Mano, e eu vou te dar aqui uma visão sobre isso. Se livrar dos boletos, tá? Mas antes, galera, toda essa parte de problemas financeiros, negociação com fornecedor, não entrar em problemas financeiros, caso você entre, como sair, protestos, acordo, tudo isso, precificação, DRE, tudo isso eu ensino no VDS, tá? Que é o meu curso online. São mais de 200 aulas, aula nova todo mês, tá? Explicando tudo, a fundo, a fundo. Sem coisa bonitinha. A realidade que eu vivi aqui, desde a fundação até hoje, tá bom? Se você quer ter essa instrução, mano, por menos aí, por praticamente um real por dia, é só tocar no link aí em cima, mano. Toca no link aí em cima, que tem VDS, tem bônus, tem acesso a mim, tá bom? Não perde essa oportunidade. Tá? É um valor, irmão. que se você comete um erro, você fica um ano pagando. Com o VDS, você alinha tudo, tá? Eu te garanto, eu garanto. E se você não gostar, eu devolvo toda a tua grana de volta, beleza? Vamos lá. Cara, quero me livrar dos boletos. Mano, se você fosse médico, cirurgião, e você não gostasse de sangue, ia ter alguma possibilidade de você nunca sujar as mãos de sangue? Não. Se você for mecânico, adora motores, assim como eu, existe alguma possibilidade de você realizar o seu trabalho bem feito sem sujar a mão de graça? Não. Tá? É a mesma coisa com os boletos, gente. O boleto faz parte da composição do resultado da empresa. É venda, é imposto, é custo de fornecedor. Se você quiser se livrar dos boletos, você não tem empresa. Porque o boleto é um custo previsto mensal todo mês. só tem raiva de boleto quem compra demais. Se você tem raiva dos seus boletos, é porque você compra demais, é porque tá dando alguma merda aí. E não se preocupe, porque eu já passei por isso. Não passa de 60% do teu faturamento que você vai conseguir pagar os boletos. Picota bem os boletos quando você for comprar, que você não vai sentir tanta porrada, não vai descasar muito seu fluxo de caixa. e aprenda a conviver com eles. Na DRE, 60% é pro boleto. Ah, vou comprar tudo à vista, Eric. Só vale a pena comprar à vista se for um volume muito alto, ou seja, você já está milionário e o desconto seja acima de 5%. Menos de 5% não vale a pena. Só a inflação, a gente paga 1% ao mês. Se você compra à vista em vez de ter um prazo de 3 meses, você está praticamente só tirando a inflação. É melhor botar no prazo e o mesmo boleto que gerou hoje, você vai pagar daqui a 4 meses sem incidência de inflação. O valor é o mesmo. Enquanto você está com o dinheiro na mão fazendo a sua empresa girar. Beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de dar o like e comenta se você gostou. Tamo junto. Contem sempre comigo. Me segue lá no Instagram. Manda mensagem na caixinha de perguntas. Não hesite em me mandar sua dúvida. Pode me mandar lá no Instagram. Beleza? Tamo junto. E sofre. Bora. Cuidado com o goleiro.